E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês todos aqui do canal curtam esse vídeo que eu fiz aqui em Santo André, fiz um vídeo com o nosso drone Avata, esse drone é fantástico pessoal, é espetacular e hoje vou mostrar para vocês o que eu fiz com esse drone hoje eu vi esse túnel, então eu tive a grande e brilhante ideia de querer passar no túnel, então eu parei a moto no canto, subi o drone, mudei as configurações, coloquei para pairar e vim arriscar esse voo que é tentar passar no túnel, qual que é a minha ideia? É tentar entrar no túnel embaixo, tem como entrar no túnel em cima então, entrar no túnel e sair do outro lado, só que eu vou fazer um teste agora, eu vou devagarzinho, só que eu quando eu fui chegando eu percebi que o túnel era muito muito baixinho, mas tudo bem, não tem problema não então, eu como né, não gosto de dar para trás do que eu vim fazer, então aí eu já aproveitei e cheguei pertinho e tentei entrar, só que aí galera, o coração começou a bater a uns 350 por hora, 350 por hora não galera, uns 400 por hora o coração começou a bater porque fiquei muito nervoso quando eu vi esse teto sobre o drone, e os carros passando embaixo, eu sabia que podia dar ruim, comecei a tremer e aí eu fui tentar de novo eu sou insistente, só que o sinal começou a ficar muito baixo no óculos, no próximo vídeo já vou tentar compartilhar o vídeo do óculos para vocês, o que eu estou vendo também aí o sinal ficou baixo, eu falei, deixa quieto, eu vou ter que abortar a missão e você ler a missão para eu poder não fazer, aí então resolvi fazer um voo exploratório que é passando por cima né, porque o do túnel infelizmente não ia dar para fazer, não façam isso porque dá uma tremedeira danada, fiquei com medo de derrubar meu drone no meio das vias e se derrubar ali meu amigo já era, não tem como ir atrás, no caso eu ia atrás só para pegar só os pedaços né, aí já passei em cima do campo o pessoal já viu o drone passando, porque o drone, esse avatar aqui não sei o que acontece, ele grita demais, ele faz um barulho que todo mundo ouve até no trânsito onde tem bastante barulho, e aí eu vim passando pertinho desse telhado e já passei por debaixo desses fios aí pertinho e aí eu já estou um pouquinho longe de onde eu estava, de onde eu saí, de onde eu decolei e o interessante desse voo é fazer assim ó, voar baixo, voar baixo, perto das coisas e o legal mesmo é treinar em lugares difíceis, entendeu? só que assim, não coloque o seu drone dentro de túnel, por favor porque a tremedeira é certa, aí eu vim por cima de novo dos estrelhados, virando para sair na outra rua de trás quando eu vi esse estacionamento com vários carros, só que ao abaixar eu já podia ensinar um pouco aí eu levantei e fui passando pelo meio dos fios, pelo meio dos telhados e das coisas e é isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo aí, e conforme for fazendo o vídeo com o avatar novamente eu vou colocando para vocês o avatar é possível fazer isso daí ó, entrar nos túneis, sair por cima, entrar de um lado da rua, sair por outro lado olha aí, em cima desse telhado tem até placas solares uma coisa que dá para você ver bem de perto, né? o outro drone também você consegue ver, mas não dá para fazer um voo tão baixo que nem esse daqui eu acho que você fica bem na vontade de fazer um voo com esse drone pela questão dele ter proteção, né? proteção de hélice, então você sabe que se você bater ou encostar ele não vai despencar do alto como é o tradicional Mini 3, Mini 2, qualquer drone que tem a hélice exposta, né? se por acaso a hélice travar, é de cara e aí eu fui fazendo voo sobre a avenida, fazendo propaganda para o pessoal aí que está sobre a avenida aqui de Santo André então você que é de Santo André aqui ó, pode vir aqui fazer a pós-graduação aqui na escola fazendo um arrasante novamente e agora mais para frente aqui vou vir uma escada e eu não vou entender nada aí eu tentei olhar uma olhada para trás para ver o que que era se tinha alguém, se não tinha mas eu percebi que não tinha ninguém e é isso aí galera novamente outro estacionamento, né? de... pessoal já estava tudo olhando aqueles barulhos do drone o céu estava bem azul só que não, né? o céu estava, na verdade, bem nublado e esse céu azulzinho bonitinho que vocês estão vendo aí é a edição de vídeo então é por isso que está tão legal assim aí, 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 aí eu fui abaixando novamente, né? outro estacionamento ou lugarzinho, para ter estacionamento e já consegui passar por debaixo do fio já saí numa rua onde estou um pouco mais longe o semáforo está vermelho, mas eu vou passar assim mesmo agora eu vou jogar por cima de novo e vamos e o máximo que a gente conseguir aqui, ó se vocês repararem eu vou subir depois que eu passar depois da árvore por causa que perdeu o sinal a vegetação árvore fecha muito sinal faz perder muito sinal, muito fácil agora se você vai entrar atrás de três prédios, quatro prédios com uma bata que é capaz que você não perde sinal agora entrou atrás de duas árvores já era você perde sinal completamente aí, para quem quiser anunciar já estou mostrando a placa aí para você que é de Santo André é o lugar correto que anuncie aí e aproveitar e fazer a propaganda para vocês mais um pouquinho tem a farmácia aí embaixo da Drogaria São Paulo e olha que take legal a Drogaria São Paulo podia contratar os meus trabalhos aí para fazer marketing só que não ali embaixo está o pessoal do trânsito o pessoal já viu o drone zone do drone aí faz barulho demais faz um barulho a crítica até é muito alta e já tirei uma fina desse caminhão aí da HR que estava parada e agora eu vou começar a fazer o retorno só que o retorno só que galera não se engane estou bem longe de onde eu estava muito longe e que eu fico impressionado que esse drone é o quanto de imóveis que tem na frente do sinal do controle do drone e mesmo assim o sinal ainda continua muito forte para mim agora eu vou voltar explorando pelo outro lado da rua que eu vi aquele prédio ali em construção e vou ser sincero galera quando eu vi esse prédio eu queria entrar lá dentro e sair do outro lado mas quando eu me aproximei do prédio eu fiquei um pouquinho nervoso acho que sei lá medo de ter alguém né sei lá medo de perder o sinal lá dentro então aí só cheguei bem próximo mesmo não vi ninguém mas fui passando do lado né ao redor tirando uma fina pertinho das coisas aqui eu consegui entrar lá dentro na beiradinha né sei lá da impressão quando você está voando da impressão que vai sair alguém e vai dar uma bica no drone então eu fiquei fazendo um voo próximo e aí vim voltando vim voltando e meu objetivo é caçar algum lugarzinho que eu posso passar com o drone para que fique uma filmagem legal né aproveito para vocês que eu vou fazer uma filmagem melhorzinha passando em lugares quero achar um lugar legal que tenha bastante lugares né para você passar com o drone para poder ficar uma filmagem legal que nem aqui ó poderia ter passado por dentro dessa caixa d'água mas na hora que você está voando você fica pensando em tantas outras coisas que você acaba esquecendo agora que nesse coqueiro eu não sei o que tinha nesse coqueiro galera porque a hora que eu fui passar o drone começou a subir subi e eu não entendi o porquê apontei tudo para baixo e ele respondeu mas deu um pouquinho de medo viu o coração começou a bater forte e é isso aí galera para você que é de santandré aqui que você que conhece essa avenida acabei de passar na avenida Siqueira Santos e é isso aí agora vim olha que da hora esse voo agora passei por cima do telhado passei no meio dos fios como se fosse fácil né tem que olhar no vídeo assim que parece que vai tão facinho mas preciso de uma boa coordenação motora aqui é uma casa aparentemente abandonada eu não quis abaixar para ver porque quando eu baixava muito eu sentia perdendo perdendo um pouquinho de sinal agora ali eu fiquei com medo de passar mas ao me aproximar desse telhado o eu vi que o drone perdeu um pouquinho de sinal ai eu fiquei com medo de da rua hoje eu não estava muito para riscar não mas consegui fazer um voo pertinho do telhado pertinho das coisas então para você que está assistindo esse vídeo ai pessoal se puder compartilhar compartilhar não né porque eu acho que ninguém vai compartilhar um vídeo de drone não se puder curtir comentar ai fique a vontade você que está assistindo esse canal aqui seja bem vindo pros próximos vídeos se você não conhece os vídeos que eu já fiz fique a vontade para assistir são muito legais aqui eu mostro para vocês como que é voar com um avata então a sensação ai de você que um dia quer saber como que é a vida de um passarinho é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora voando com um passarinho perto das coisas aqui fiquei na porta de uma loja de automóveis né e tinha um cabra no chão aqui não sei se ele estava dormindo não sei se ele estava desmaiado mas não quis focar para não tirar ai a privacidade da pessoa então para você ai que está assistindo galera até quem assistiu até aqui muito obrigado até o próximo vídeo e até a próxima o próximo voo de passarinho de passarinho